Enquanto cai A lua no Leblon Uma mulher tocando violão Enquanto o sol flutua no Japão Ouço as estrelas mais difíceis de se ver Você também podia aparecer Eu já pedi até os deuses do verão Pra que o céu ficasse azul Pra que o planeta fosse um Do outro lado do seu coração Há fotografias de Hiroshima Nos olhos das meninas do sertão Pássaros perdidos na neblina E o medo de se apaixonar Mas há um pássaro Que vence um avião Por quem Picasso explodiu Seu coração Pra que o céu ficasse azul Pra que o planeta fosse um E a humanidade encontrasse a mãe Pra que o céu ficasse azul Pra que o planeta fosse um Do outro lado do seu coração Há fotografias de Hiroshima Nos olhos das meninas Nos olhos das meninas do sertão Pássaros perdidos na neblina E o medo de se apaixonar Mas há um pássaro Mas há um pássaro Que vence um avião Por quem Picasso explodiu Seu coração Pra que o céu ficasse azul Pra que o planeta fosse um Do outro lado do seu coração Pra que o céu ficasse azul Pra que o planeta fosse um Do outro lado do seu coração O que o céu ficasse azul né